É do céu! Eu nunca vou uma chuva dessa. Não tá dando pra enxergar um palmo na frente. Olha como é que tá a situação aqui. Vé, no celular tá melhor do que pessoalmente. Caraca, no celular parece que nem tá chovendo. Pode ser lá que eu vou andando pelo celular. Nossa, tá muito melhor. Olha, olha. Nossa, não dá pra ver nada. A gente tá andando com o pisca-alerta ligado, de tão forte que tá a chuva. A Fainá me falou que tinha alerta de tempestade aqui. Sério? Nossa, errei o caminho, velho. Nós estamos pra voltar, errei o caminho. Não tá dando pra ver nada, velho. Nossa, nós vamos voltar pra aquela chuva ruim. Que alegria, hein? Ó, Brasília, vinte e sete graus. Olha lá, tempestade até dez horas. Derrubou o alambrado, ó. Severidade moderada. Possível ameaça à vida ou ao patrimônio. Se isso é o moderado... Tem que derrubar as coisas, né? Poxa, vento de quarenta a sessenta km por hora. Queda de granizo. Tem que botar os carros dentro da garagem, tá? Não, nós erramos muito o caminho. Gente, estamos perdidos no meio da aniversário. Deixa eu mandar mensagem pra Brenda pra ver como é que tá lá em casa, velho. Porque eu tô preocupado. Nossa, eu deixei a porta lá. Não, tava aberta perto do computador. Ah, meu Deus do céu. Nossa, mas o computador ainda não tem a tampa da porta. Nossa Senhora. Tá amarrado. E o pior é que eu lembro que a janela tava aberta mesmo. Chegamos aqui. O carro da Brenda tá ali fora. Eu vou pegar, velho. Porque como tá com previsão de granizo, granito... Vamos lá ver o PC. Não, vamos junto. É melhor a gente ver o PC junto. Ah, o que é que eu achei? 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 Ah, deve ter sido. Ó, tá. É, tá mudado. Nossa, mas é que quando nós saímos tava assim, ó. É, tava bem pesado. Tava desisto. Tava desisto. Que? Aí. Sério? Vamos lá arrumar o carro lá embaixo. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Ixi. Jesus amado, que chuva é essa, porra? Gente, vim aqui pra casa, porque depois da tempestade, a Brenda falou que acabou a luz. E vai dar um brilho aqui que dá medo. É sério. Literalmente não dá pra ver nada. Estacionei o carro aqui, tá tudo apagado. A rua todinha daqui da fim de casa, tá sem energia. Não tem uma casa acesa. Lá no começo do condomínio tem energia. Aqui não. Ai, quase cai. Tudo apagado. Aqui dele é meu celular, é o flash do meu celular. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Bárbaros mais cedo, ela contou que ela teve um sonho. E eu acho que esse sonho tá quase tornando realidade. Para de brincadeira. Falta muito pouco. Ela sonhou que a gente tava... Só falta um detalhe. O zumbi? Não. Não, dois. Vai. E o carro? É por isso que não apareceu o zumbi, porque ainda tá com a HB20. Enfim, o que que acontece? A Bárbara sonhou que deu ruim e que deu uma porcaria pra esses zumbis. Começou dando ruim já. Acabou a luz. Nossa, lá tava uma tempestade horrível. A Brenda acendeu as velas do Halloween, velho. Era a única coisa que tinha. Como você tá, minha filha, no seu primeiro apagão? No começo ela ficou meio assim. Aí tá aqui, meu celular acabou a bateria, acabou a bateria, o da Bárbara. Ah, vocês querem bateria? Eu vou arrumar pra vocês. Pega a Isabela aqui. Eu tenho literalmente uma fonte de energia e vocês não usam. Porque você não avisa, a gente é divino. Eu acho que eu tenho a solução do seu problema, hein, amor. Eu acho que eu tenho a solução, hein. Carregando, de nada. Te salvei. Se eu soubesse. Eu tô aqui, Bárbara, se o mundo acabou, nós nem sabe. Aí eu falei, melhor a gente não saber, que a gente fica bem. Pior é que a gente sabe. A gente tá aqui nessa situação difícil desde as 6 horas da tarde. Nossa, já tem 3 horas. Vamos sair um pouquinho, distrair. Depois a gente pensa o que a gente faz. Enfim, gente. Cheguei em casa. Realmente, acho que vai demorar pra soltar a luz. Deve ter acontecido alguma coisa. Na hora que deu o pipoco, velho. Pipoco? Deu pipoco? Deu pipoco. Deu. Não foi, Mário. Não foi, Mário. 3 ou 4 vezes. Deu raio? Onde que raio entrou, mano? Sério? Era só raio que dava. Aqui tava iluminado pelos raios. Fique calma, minha vida. Eu cheguei pra resolver os seus problemas. Obrigada, né? Obrigada. Zumbi, zumbi, zumbi. Bora, 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 bora. Não, a Brenda é preocupatíssima. Não era tu que falava que era legal o Apocalipse Zumbi, que ia se dar bem. Eu falava que era legal antes. Hoje eu tenho uma... Oh, velho, eu perdi a melhor oportunidade de trollar a Brenda. Se tu tivesse chegado e falava... Nossa, eu tinha me cagado todo ali. Então o plano agora é o seguinte. A gente vai arrumar nossas coisas. Pega todos os carregadores possíveis. E aí a gente vai lá pra casa da Cintia agora, nesse exato momento. Oh, meu draminha. Vem cá. Olha essa cara de drama. Olha a carinha de cola. Ei, o que aconteceu? Me conta. Dança, dança, dança. Dá uma dançadinha aí pra nós. Tô entendendo mais nada. A gente tá literalmente no filme de terror. Olha como é que tá ali na frente. Meu Deus. Ó a neblina que apareceu do nada. Eu tava aqui agorinha, porque eu não tinha essa neblina toda. Pô, na moral, essa queda de energia tá me assustando já. Então agora o plano é esse? É só abandonar a casa mesmo? Só. É, velho, não. Ó. Eu falei pra Bárbara, o Bárbara tá passando avião, então tá tudo nela. Aí o povo indo embora, deixando nós. Aí eu paro, a Bárbara só me assustava. Desde quando aqui passou tanto avião, igual tá passando. Já é o quarto. Sério? Passou quatro? Passou, esse é o quarto. Véia, aqui passa um a cada... Exatamente, a cada cinco dias. Sua mãe tá em casa? Tá. Pode ir pra lá? Pode, tem energia, tem... Internet, tudo? Tudo. Então tá bom demais. Vamos embora. Gente, mandaram mensagem assim no grupo do condomínio. Caiu uma chave próxima ao poste do Conjunto Tananã. Essa chave abastece todas as outras quadras. É a nossa quadra inteira que tá ruim aqui. Aí estão pedindo pra ligar lá pra companhia de energia. Porque quanto mais reclamação, mais rápido resolve. E é, velho, a tempestade que pegou eu e o Caio que lá... Lá, 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 longe... Pegou aqui em casa também. E tipo, foi muito forte ao ponto de cair a chave lá do poste lá. Então a gente arrumou nossas malas e a gente vai sair de casa até arrumar isso de volta. Porque não tem como a gente ficar aqui. Não tem nada pra fazer. E é a primeira vez que isso aqui tá acontecendo com a gente, velho. Tipo, nunca ficou tanto tempo sem energia. É, a gente fica brincando de história de terror, de zumbi e tal, porque parece assustador. E é assustador. Nosso amigo de batalha. Em vez da gente fazer estoque de alimento e energia, a gente faz o que? Estoque de ventilador. Ainda cabia mais onde? Cabia. Cabia muito. Funcionou, irmão? Teu celular? Eu não. Viu? Coloca comigo que é sucesso. Eu comprei esse Power Bank, foi por causa das lives que eu tô fazendo lá naquele site roxinho. Aí eu falei, velho, eu vou precisar de um estoque, porque às vezes eu faço a live com o celular. E aí pode ser que eu fique sem energia no celular, porque a bateria do meu celular acaba muito rápido, que é o iPhone 12. A bateria já tá meio zoadinha. E aí, esse Power Bank me ajudaria, porque eu deixaria ele ligado e ia conseguir fazer live. Mas acabou que ajudou a gente em outra situação. É, o cara tá mexendo no porto. Só que, pelo visto, ele vai demorar, porque eles estão com o caso de que acabou de chegar, o cara não tinha nem chegado no porto. Gente, chegamos aqui na casa da Saint Jones. Já descarregou as coisas, eu esqueci de gravar, pô. Nós chegou e já foi ver um filme de terror. Nada a ver. Era pra gente ver um filme calminho. Aí nós vivemos de ver logo os Jogos Mortais. A Bárbara ficou com medo. O John foi embora. O John tava aqui também. A Anne tem aula amanhã, então ela foi dormir cedo. E a gente vai dormir agora. Vamos dormir, pinduca. Boa noite, galera. A gente vai dormir agora. Daqui a pouco a gente tá de volta. Bom dia. Tamo aqui no dia seguinte. Ainda não tem informações se voltou a luz lá em casa, mas a gente tá na rua já resolvendo outras coisas. Provavelmente a gente só deva voltar pra casa bem de noite. A Brenda disse que ganhou um negócio grátis aqui. A Brenda é a Bárbara. Ela me obrigou a ganhar um negócio de graça. Ela ficou duvidando. Ela, eu não vou botar meu CPF aqui, Brenda. Eu falei, bota, eu já fiz. E ela ficou, ah. Não, mas isso aí é perigoso. Não, mas isso aí é perigoso. Puxa uma moto no seu CPF, aí vai puxar no meu também. Melhor uma lascada que brigou. É, mano. Não é porque tá assim, ó. Presente, prêmio, grátis, na internet que você tem que botar o CPF. É, né? Inclusive, gente, tome cuidado onde vocês botam seus dados. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu, por exemplo, eu só tenho dois produtos meus. Que é o curso de edição e o pack. E é só no site oficial. Se alguém estiver revendendo por fora, não é eu. Se você for hackeado e perder o computador, não posso fazer nada. Mas é só no site oficial. Só a polícia. A polícia pode fazer alguma coisa por você. A gente... Não, é. O meu é só o site oficial mesmo. O legal é que isso aqui é perto de casa e a gente nunca veio nisso daqui. É, eu acho que é um shopping, né? Gilberto Salomão. Nome forte, né? Ah, tá ali. E vocês vieram aqui por causa de dois batons, velho? Sim. Deixa eu ver. De grátis. É, vale a pena. Mas bonito, pô. Todo decorado. É um shopping quente. Eu abri meu batom e veio com um pelo. Mentira. Só que eu já tirei. Mas era de um pelinho de... Cachorro. 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 Aí eu abri e senti um pelo. Gente, esse aqui foi o brinde que a Brenda ganhou. Um batonzinhozinho. Bonitinho, né? Muito bonzinho aí, ó. Que chique. A gente parou aqui pra tomar um cafezinho agora, porque não tem hora pra tomar café. É o tempo todo. Mó chique, velho. Tô me sentindo em outro país aqui. Ó, tem um doce brownie. Água na caixa. Isso aqui é chique, tá? Olha que delícia. Parece uma pessoa. Chocou de mint. Chocou de mint. Chocolate gelado e menta. Não, você não está sonhando. Ué? Sem café com mint. Olha que incrível. Não. Café é vida. Não, mas não. Eu não confio que ele não gosta de café. Ah, você também. Não confio. Chegou o cafezinho, o copinho é mó bonitinho que ele vem. Hum, nossa, mó bom. Bom? Não, que café gostoso. Tem um cafezinho. Quero um cafezinho. Ó, esse aqui é o da Brenda. Ela pediu um browniezinho. É nosso, né? Só comer comigo. Vou só experimentar. Bonito, tá? Hum, bom. Por que ele não é verde? Eu também, eu perguntei se era esse mesmo almoço que é. Eu também achei diferente. Será que ele tem gosto de verde? O granulado estragou tudo. Ah, para. Juro. Prova o chocolate de mentas. É bom. É gostoso, a menta não é tão forte. Não, não gostei. Esses copinhos, o ambiente da maior vibe que a gente tá no Japão, véi. Pô, mas sabe o que que me falaram? Que pra ir pro Japão não precisa mais de visto. Ele tava falando pra gente viajar pro Japão, véi. Tu animaria. Animaria é difícil, mas eu animaria muito. Nossa, é muitas horas de avião. Nossa, 24 horas de avião é complicado. É isso que eu tô falando, é 24 horas de avião. 24 horas? Nossa. Mas eu iria muito. E se você não pegar conexões? Você tem que pegar conexões, então fica mais. Se tiver algum inscrito meu do Japão e puder receber a gente, ó. Nós somos em quatro pessoas. Se puder receber a gente aí na casa de vocês, porque como eu não conheço, né? Eu ia ficar meio receoso e ia ter que ter alguém pra mostrar os lugares pra nós. Eu acho que ano que vem vai ser o ano das viagens internacionais. Mas é isso, gente. A gente vai chegar no final de mais um vídeo. A gente fica sonhando em fazer um monte de viagens pra esse ano. Eu acho que ainda não dá, porque infelizmente é muito caro fazer essas viagens internacionais que a gente fala. Ano que vem eu já tô animando de fazer pro Canadá, que tem ideia de ir pro Japão. Essas são as viagens de fora que eu tô querendo. Mas a minha ideia é ano que vem ter muito mais experiência, né? Porque esse negócio de viagem pra mim é muito daora. Antigamente eu não gostava. Eu vou falar pra vocês que pra mim eu falava... Só que hoje em dia eu tô gostando muito de viajar, velho. Tá sendo uma das coisas muito boas pra minha cabeça. Então por isso que eu fico pesquisando todo dia coisa de viagem. Por isso que eu falo aqui pra vocês os negócios que eu tô pensando, que eu tô ganhando fase. Mas enfim, gente. Eu vou chegando ao final de mais um vídeo. Eu acho que a gente deve voltar pra casa amanhã. A gente vai ficar esses dois dias fora do mês. Eu tô acompanhando pra ver se volta a energia lá. Pra ver se a companhia de energia termina de arrumar. Eu acho que já deve ter arrumado, mas a gente só vai voltar pra casa amanhã. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no like, se inscreve no canal. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Bye. E aí